Eu descobri que eu tô com uma doença Terminal, uma doença fatal Como assim? Ai meu Deus Ai meu Deus, eu vou passar mal aqui Calma, calma Calma, Júlio, calma Calma, calma Então o que acontece E o motivo de eu não Querer ir no médico é porque eu já sei É Não tem cura a doença que eu tenho Então Eu não tenho muito tempo de vida Vamos voltar lá pra nossa cidade agora Porque A próxima parte aconteceu lá Bom Chegando aqui Vocês já devem conhecer esse lugar, né? Ai pai Quanto tempo Meu Deus Que saudade dessa cozinha Lembra? Mano, mano Você Pai? Tô bem Tô bem Tô bem Tô vendo Mano, você lembra quando a gente jogou o Terra na Cotilde? Lembro Muito bem Eu lembro também de ter sido acusado de ser ladra, né? É, ele foi mal Desculpa, desculpa Bom Enfim, eu lembro Eu tenho tantas lembranças daqui Tantas, tantas e tantas e tantas Infelizmente aconteceu aquela tragédia do furacão Mas Pelo menos Pai 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 Por que que eles não reconstruíram a casa? Porque ela é uma propriedade privada Então Eu não permiti Eu não permiti Eles não iam reconstruir Eles iriam demolir a casa Mas eu não permiti demolir a casa não Eu queria que ela ficasse Mesmo que desse jeito Mas que ficasse aqui Pra que Um dia se eu quisesse voltar E olhar pra ela Eu conseguisse E é isso que eu tô fazendo hoje Isso é engraçado até Olha aqui Olha o bunker que a gente ficou Pai Eu lembro Eu lembro daqui de baixo Tem um banheiro aqui E você pediu pra ficar Colocar rosa aqui, filha Meu tapetinho, pai 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 Essa poeira que tá aqui, né não? Tô bem Vamos subir aqui Tá muito abafado Ai O que que tá no banheiro? Ai, acudiu Que fedor Que fedor Tio Gild Pelo amor de Deus E Bom Vocês podem ver, né Que Pelo menos dá pra gente Lembrar dela Tenho tanta lembrança daqui Tanta, tanta, tanta Ai, agora sim Tô aliviado Ali era meu quarto Aqui era meu quarto Meu quarto era aqui Mano, nosso quarto, mano É Aqui, ó É Bom Enfim, passado Agora Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que talvez vocês não lembrem tanto Principalmente a Julia Porque Ela era muito Muito criança Muito bebê É que nessa mesma rua Morava o avô de vocês Por parte de mãe O vovô doido É Eu lembro sim O Pedro O Pedro Senhor Pedro Ele morava aqui, ó A casa dele Eu não sei se tem gente Mas Se a gente conseguisse entrar Ó, eu vou fazer uma tática pra vocês Que é bom Pai Tem uma chave aqui em cima Se ninguém entra aqui Depois do vovô Tem uma chave em cima Então Ó, boa Foi, 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 foi Ah Olha aqui Nossa Tá tudo como Como era antigamente Tá faltando a cadeirinha de balanço Do vovô Verdade, verdade Ele ficava aqui com a cadeira de balanço E com a arma dele Com a pistola dele Eu brincava na cadeira dele Eu lembro Verdade Eu também Ah Aqui ele ficava assistindo TV Sabe uma coisa que eu reparei? Ah A gente era muito próximo Todo mundo, sabia? Olha só Zenzém Você tava indo morrer Papel cagado E eu também Certo? Certo A casa que você tava Era aqui, não era? Certo Aqui era a casa do Do seu sogro Você trazia a Júlia aqui de vez em quando Exato E o meu filho também, não era? Sim, sim Era Disseram que aqui Era a igreja, olha só É mesmo Que a gente casou Que todo mundo casou E ali era o orfanato Nossa, verdade Exatamente O orfanato que E nesse orfanato Que era onde você adotou o meu filho Foi aqui onde eu encontrei você, filho Tá interditado? É, ele foi cancelado daqui Ele foi mandando Tudo fechado nessa cidade Pai, essa cidade foi abandonada Não, filho É só essas coisas mesmo E ó A igreja onde eu casei com a mãe de vocês E casei também agora Com a Clotilde, né Clotilde? É, inclusive Os convidados estão lá indo Deve ter casuário hoje Não, é porque tá tendo casamento hoje, eu acho Vou dar uma espiadinha Pai, pai, calma É só uma missa Pai 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 Pai, essa dor de novo Calma, calma, filho Pô, tá tendo coisa É cólica Meu Deus do céu Legal, legal demais Deixa eu ver A pracinha A pracinha A gente pode ir lá? Onde que era a pracinha? Aham Eu acho que era E Não sei se era pra cá, pra direita ou pra esquerda Eu acho que era Deixa eu dar uma olhada Eu acho que era pra esquerda Era nessa rua principal aqui, indo pra frente O parquinho onde elas brincavam Onde eu brincava A Clotilde sabe, pai Era aqui, nessa direção aqui É, por aqui mesmo Se a gente seguir nessa direção aqui A gente vai chegar no A gente vai chegar no lugar Ahn Nossa É tão engraçado Tão estranho ao mesmo tempo Rever tudo isso Todos esses lugares Todas essas coisas Ahn Se eu não me engano Exatamente Ali Olha só Aqui é a praça Aqui era a praça Ah, e aqui, ó Aqui foi onde eu bati meu carro E ó, parece que alguém bateu Bateu o carro? É Foi onde eu fiquei na cadeira de rodas Mas aí não foi há muito tempo atrás? Foi, mas Hoje deve ter acontecido alguma coisa aqui também, ó Ixi É, pelo menos não foi só você, pai É Bom, fica de lição aí pra vocês Ahn Aqui é a pracinha Meu Deus do céu Que saudade Eu trouxe você muito aqui Você lembra, menina Júlia? Eu lembro do parquinho Cadê? Cadê meu balanço? Ali Tá na frente, olha lá Tá tudo aqui Meu Deus Tá tudo aqui como se ninguém tivesse mexido E nem nada Eu amava esse balanço Meu Deus do céu Ai, ai Bom Bom, depois disso tudo Ah, onde que a gente Ah, na casa Onde aconteceu o tsunami Vamos lá? Podemos ir pra lá? É um pouco longe Podemos, pai Mas vocês estão com pique? Temos Ah, então vamos Na verdade Será que é bom viajar Porque é outra cidade, né? Não, vamos Vamos sim Vamos sim Pai Pai Eu tô com um pouco de dor Mas vamos um pouco mais devagar Por favor Tá Tudo bem Mas vamos pra lá Vamos pra lá Que lá Lá a gente passou a maior parte da nossa vida Vamos lá Gente Não era aqui a casa? Eu tô achando que era mesmo O que aconteceu aqui? Mas teve um tsunami Será que depois que a água desceu? Ah, já sei O prefeito dessa cidade deve ser melhor que a outra, né? Aconcerta tudo Ah, eu já sei Ele percebeu que a água invadiu por ali E pra não ter um problema novamente Ele trocou todas as casas de lado E ele fez uma rua Onde era a casa E aí ele colocou as casas desse lado Então elas estão mais protegidas Exatamente Verdade Nossa Então aqui não tem nada Que droga A gente viajou à toa, gente Claro que não, pai A gente voltou à nossa cidade É, pelo menos a gente sabe o que aconteceu, né? É, é Vocês estão certos Se eu não me engano Não era aqui a nossa casa? Era a segunda casa da rua Era entre as duas montanhas Era aqui, né? Era no canto, pai Aí Era aqui, olha aqui Meu Deus do céu Meu Deus Tinha a piscina ali Ah, olha Se vocês Se vocês Queiram me fazer feliz Vocês estão me fazendo demais Nesse dia Porque Eu tô tão Tão contente De ter De ter Voltado nos lugares Que Que fizeram parte da minha vida E fizeram a parte da vida de vocês Isso tudo com vocês A minha família Sério Eu não tenho palavras Ah, pai Abraço coletivo Vem cá Vamos lá Vamos lá Abraço Aê Bom Eu acho que Esses foram todos os lugares Que fizeram parte da nossa vida Agora Agora eu queria só ir em mais um lugar Um único Que lugar, pai? Último lugar Eu Eu queria ir no No cemitério Onde Meu pai Tá enterrado A mãe de vocês Tá enterrada Muffred É O vô de vocês O Pedro Todo mundo Mas a mamãe Tá enterrada Nessa cidade Não tá não A gente transferiu o corpo Eu coloquei todos Todos, todos, todos Os nossos entes Num mesmo cemitério E é pra lá que eu quero ir agora Pra Sei lá, né? Visitar Podemos? Tá bom, pai A gente prometeu que ia te levar em todos os lugares E a gente vai Isso vai te deixar feliz, né? Tudo bem Então Bom, vamos pra lá, então Eu acho que Vamos lá A gente precisa voltar Bom, gente Aqui é o O cemitério Que eu falei pra vocês É Bom Aqui tá Aqui tá A Bibi A mãe de vocês A dona Bibi Mãe Aqui tá também O túmulo do senhor Pedro Que é o vovô O vovô Não tem nenhuma flor, pai É Eu não sei Eu acho que não vieram muito aqui Eu vou Eu vou deixar pra ele Isso Aqui tem o Mufford Que foi meu fiel escudeiro Pai Eu não sei o que é conhecido não Ele era bem legal Eu acho que eu não lembrei não Aqui tá o Duambu Meu pai Querido O cara que me ensinou tudo E aqui tá A minha mãe A Flox Também A mulher que me ensinou tudo Pai Agora Oi Você disse que ela tinha meus olhos Tinha Eu tenho os olhos dela Iguaizinhos Iguaizinhos É mesmo Enfim É Eu queria pedir pra vocês agora um Um tempo pra eu ficar sozinho aqui Pelo menos pra eu Conversar com o meu pai e com a minha mãe Tá Pai Qualquer coisa grita Por favor A gente não vai ficar longe Viu Tenho certeza que vai ficar bem sozinho Claro Claro Eu só queria dizer que Eu amo muito vocês Amo mesmo É Obrigado por vocês terem feito meu dia ótimo Já já Então a gente volta pra casa Mas deixa eu só me despedir deles A gente ama você também Pai Muito Te amo Zenzel Um abraço Bom Agora eu preciso falar com eles aqui Tá bom Tá bom Qualquer coisa grita É Claro, claro Eu grito Bom Paz Eu Eu queria vir aqui porque eu precisava Agradecer vocês Agradecer vocês por terem me guiado na minha vida Por terem Por terem Me ensinado o que é certo O que é errado Terem estado comigo nos momentos que eu precisava Principalmente você pai Você viajou comigo atrás de da curta minha Do meu problema na coluna Se não fosse você corrido atrás Mas eu até hoje estaria na cadeira de rotas Ai Ai Pai 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 Amém. Parabéns, Júlia, parabéns. É o menino. Ele vai ter o nome do meu pai, Clotilde. Mas que lindo que ele é. Olha só. Lindo. Amém.